No fim da tarde de ontem, a PAI de Pirapora comemorou o Dia Mundial do Autismo, com direito a bolo, refrigerante e salgados. A PAI realiza várias atividades para o desenvolvimento do autista. A doença atinge uma em cada 110 crianças e a maioria meninos. Veja na matéria. Ontem foi comemorado o Dia Mundial do Autismo. Esta doença atinge uma em cada 110 crianças e a maioria são meninos. O autismo é mais comum nas crianças do que o câncer, a AIDS e o diabetes juntos. A intervenção comportamental precoce pode resultar em melhoras significativas. O autismo é um transtorno global de desenvolvimento. E o autismo tem o PA, que é a perturbação do autismo, onde os neurônios são diminuídos, são afetados e diminui essa capacidade dele de aprendizagem, de interação social. Os autistas não fixam o olhar, repetem gestos com as mãos e quando o autista fala, é só o que foi ensinado. É uma espécie de treinamento, que se chama egolaria. Não são mudos e entendem tudo o que é falado. Eles não gostam que falem alto, eles não gostam que brigam, eles necessitam de medicamento para evitar convulsões, né? Então, é complicado porque nem todo mundo sabe lidar, mas todos nós estamos acostumados com eles, né? Alguns trabalhos são realizados para o desenvolvimento dos autistas. Um deles é o Tite, que trabalha com números. É um trabalho repetitivo e serve para que os autistas possam se tornar mais independentes. Um, representando o número um. Como ele já sabe de qual, todos os dias ele faz sozinho. Rodrigo, peraí, Rodrigo. Dois, são quantas maçãzinhas? Isso. São várias atividades realizadas pela PAI de Pirapora para o desenvolvimento dos autistas. E existem três níveis de autismo. Tem pessoas que têm um desenvolvimento melhor e outras um desenvolvimento mais gradativo, porque tem uns que são leves, outros moderados e outros bem graves, né? Então, os autistas que têm um grau leve, eles conseguem aprender com maior facilidade, a gente consegue realizar um trabalho com eles melhor. Desde quando a gente fez o curso, né? Que deu resultado a longo prazo. Não é um resultado de um dia para o outro. E a gente precisa do apoio da família também. Agora eu estou aqui com o Elisângela, que é mãe do Emanuel. O Emanuel também é autista. Não é isso? Isso. O Emanuel, ele tem três anos de idade. E eu descobri... Eu já havia suspeitado, né? Que ele era portador da síndrome. Mas a confirmação veio agora, aos três anos. Então... Como que você descobriu que ele era autista? Bom, eu passei a observar que ele, por ser... Não tinha as atitudes normais de uma criança normal. Nunca bateu palma, nunca deu tchau, andava na ponta dos pés. Gostava de objetos que giram. O autista vive no mundo dele. Mas a gente tem como trazer o filho da gente para o nosso mundo. Porque, na verdade, eu penso que não é o autista que tem que adequar a nós. Somos nós que temos que adequar ao mundo deles e trazê-los para a gente. Elisângela diz que ela e seu filho sofrem preconceito pela sociedade, por não entenderem sobre a síndrome. Sofro. Sofro preconceito porque mesmo... Essa frase que eu acabei de falar, já me falaram isso. Ah, seu menino é muito sem educação. Eu falei, não, meu filho não é sem educação. Meu filho é autista. Uma vez uma pessoa falou assim, seu filho não tem limite. Aí eu falei, mas eu ensino para o meu filho que é autista, que o céu é o limite para ele. Meu filho não tem que ter limite. O limite para o meu filho é o céu. Vamos respeitar e vamos ajudar, né? Todo mundo colaborando. Você, mamãe, que tem uma criança especial em casa, não tenha vergonha, aceite, ame seu filho. Procure orientação médica, procure um psiquiatra, um psicólogo, um psicólogo neu. Vamos sair, colocar as crianças na rua, colocar as crianças para estudar. Porque a inclusão é um direito da criança e a gente tem que lutar por isso. Ontem também foi comemorado na APAE o dia do autista. Teve bolo, salgados e refrigerantes. E eles adoram festas. Música 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 Obrigado.